Agrippino Lima, meu primo, vai, e aí cê vai pro canal, e é Agrippino Lima, lá no YouTube, depois eu vou assistir, viu? Eita, sim! Vou morar com essa barra do rock! Só não vai lá, sabe, hein, Agrippino? Vai! Eu preciso dar um tempo Não quero mais você Cansei de ter das brigas, essa mão selvagem Há noites que não durmo, te passando mensagens Parece que você não gosta mais de mim Talvez possa arrepender e vim te procurar Um beijo que é saída, não sei me deixar Sofrer da despeada, eu vou te amar demais Eu tenho te esquecer Confesso que falei, nunca vou te procurar Mas vi que ainda te amo e não posso mudar Olho pra ver do lado e não me encoida Vivendo e aparência Vivendo e amar, brinquei com meu coração Fiquei com a pessoa, mas foi tudo em razão Mas a sua primeira já não vai descansar você Me dá mais uma chance E bota no seu colo que eu vou te mostrar Amar como eu te amo e ninguém vai te amar Me faz feliz de novo, me matar e fazer Amor! Agrippino Lima, quem quiser se inscrever, é só ir lá, viu? Tá no canal de YouTube Agrippino Lima Agrippino Lima, em sério, nenhuma Eu preciso dar um tempo Não quero mais você Cansei de tantas brigas, esse amor selvagem Há noites que não deu muito e passando mensagens Parece que você não gosta mais de mim Talvez possa me entender e nem te procurar Não vejo até sair pra você me deixar Só que eu não gostei do que chamar de pai Vou ter que esquecer Quando acho que tá vendo, quero te procurar Acho que ainda te amo e não posso mudar Olho pra ver do lado e não me encoida E nem de aparência Mesmo que não tinha pra brigar com o meu coração Fiquei contado, eu sou a razão e tudo em vão É só te beijar, não vou esquecer de ser Me dar as imagens E bota no seu colo que eu vou te mostrar Amar como eu te amo e ninguém vai te amar Faz ver de novo, me matar de você Amor! Oh, por razão E essa é o gostoso do YouTube No canal do meu primo Agri Pinto Rima Manda aqui, lá, forte abraço Pra nosso amigo de Margarapa, né? Seu bandezinha Nossa 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 Vai Oh, por razão Oh, por razão O que melhor O que melhor O que melhor A menina do Sul Carringar Seu jeito de olhar Eu me lembro bem Tudo que eu 내일 Eu sempre entendo Aquele jeito que ela tem O tempo todo Eu ficozeiro bom Sempre tudo ando, mas ela não vem E eu se aperto no fundo do peito E se esqueço o jeito, eu vou dar a andar E eu se aperto, aumenta meu desejo E eu não vejo a hora de poder lhe pagar Por isso eu vou na casa dela Fala do meu amor pra ela Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Fala do meu amor pra ela Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Agora eu vou! Ainda me lembro bem Fico querendo sentir o teu cheiro É daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feito tonto Sempre procurando, mas ela não vem E eu se esqueço o jeito, eu não vou dar a andar E eu se aperto, aumenta meu desejo E eu não vejo a hora de poder lhe pagar Por isso eu vou na casa dela Fala do meu amor pra ela Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Fala do meu amor pra ela Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar E quando já tá me segurar Não sei se vou me segurar Não sei se vou me segurar Obrigado.